O Mahi tá pirado, certeza, vê macaco no poste, sente prazer demasiado se eu se sente dor, mas se ele toma um pão fica patético, mas pra essa música ser de Jujutsu Kaisen, tem que falar que selaram Satoru Gojo. Salve, salve rapazinhondo, salve mano, de vez mais uma vez com mais um react pra vocês, hoje com o Ishida, som do Yorichi, de Kimetsu no Yaiba, certo? O famoso Demus Leia, certo? Deixa o like, se inscreva no canal, clica no link da descrição pra você ouvir a minha paródia de Jujutsu Kaisen com as maldições merda, sim. Ah, de vez eu gosto dessa maldição, eu acho Marrita maneiro, o Kenjaco é da hora, cara, como assim maldição merda? Merda nem sempre quer dizer que é fraco, por exemplo, pra mim o Marrita é merda porque ele é doido da cabeça, e pra mim o Kenjaco é merda porque ele é um parasita. É um merda, mais forte que ele seja pro corpo do gueto, tá ligado? Quem é forte é o Suguru, não é o Kenjaco. Ah, mas o Kenjaco consegue sublimar o padeiro, não sei o que, mas tudo bem, bota um X1 ali, Kenjaco vs. Gueto, pra ver se o Kenjaco não vira um chiclete mastigado com dente. É isso aí, então vamos nessa rapaziada, estida aí, ó, aqui, ó, tela na sua tela, e 3, 2, 1, lasca! Tá com a legenda ativada? Não tem legenda, gente. Há monstros debaixo da lua E quando o sol desaparecer Quando você se vê sem saída É a chama que vai acender Uh! 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 Ah, o nome é Luz da Amanhã O nome é applause Vamos lá. O sol veio a brilhar, o que aconteceu? O seu mestre foi derrotado, mesmo sem eu nunca ter tocado, numa espada perceberam que eu sou diferenciado. Rápido, virado na desgraça. Eu não quero te ofuscar, eu tive que te iniciar, mas voleva em meu caminho, um pedaço de você, tive uma família comigo, mas não pude nos proteger. Irmão, é tão bom te ver, a luz da manhã. Eu não quero te ver, a luz da manhã. Eu não quero te ver, a luz da manhã. Ótimo Nossa, boa Mano, desculpa eu estar pausando aqui Mas eu acho que essa parte aí Eu, eu não acho, na verdade, né? Se fosse eu que tivesse feito esse refrão Eu faria da seguinte forma E a luz da manhã Dá forças pra viver Tá ligado? Aí depois entra no Tá ligado? Nesse final eu faria um refrão diferente A gente subia duas vezes Tá ligado? Chorou pelos sete olhos dele E ver como tudo terminou Eu vou te falar Muito brabo, tá? Gostei desse refrão Gostei Só daria essa mudada aí no finalzinho E, mano, esse fraseado de guitarra no final Ficou muito pica Você tá maluco, porra Que que é isso, paizão? Ó Desculpa aí que eu tô com muito muco aqui Porque o pai tá acordando cinco da manhã Pra gravar react, tá ligado? Então a voz não vai ser da de melhor, não É do mais que eu tô ensaiando Que eu vou cantar no casamento No final do mês Tá ligado? Aí a gente tá ensaiando Essas coisas todas Inclusive também estou postando shorts Em um outro perfil aqui no YouTube Cantando, né? Fazendo covers A capela de músicas geek E de outras músicas também Postando um pouquinho Até mesmo de Mostra, paiaçada Que eu vejo na vida Beleza, então? Beleza, então Então é nóis, manos Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal E clica no primeiro link da descrição Pra você ver A paródia Do som do N-Rap Falando das maldições Merda De Jujutsu Kaisen Beleza? Muito obrigado, manos Vocês são demais Um beijo no coração Tamo juntão e eu Fui!